Em Lavras, a Prefeitura trabalha e os resultados aparecem. Você já viu obras em toda a cidade. É o maior volume de obras da história e o trabalho continua. Até o final de 2012 serão entregues 1.208 casos populares. E com isso a Prefeitura praticamente zero déficit habitacional na cidade. A cidade ganhou um aterro sanitário, a farmácia popular e o shopping popular. A farmácia chegou para facilitar a vida da gente. Com a infraestrutura cada vez melhor, Lavras avança. Prefeitura de Lavras, pronta para um novo tempo.